Dizem que troféu não traz felicidade, e realmente eu concordo, tem troféu que deixa você de cabelo branco, calvo, e traz tudo menos alegria de viver, porque existem uns troféus que são extremamente complicadinhos, cara. Mas hoje eu decidi pegar alguns joguinhos que são muito simples de platinar, os tal das garapas, que são jogos extremamente baratos, que duram, sei lá, 5 minutos e você platina eles em 5 minutos. E vale a pena fazer isso? Quanto eu gastei nessa brincadeira e eu me senti mais feliz? Eu vou dar spoiler que eu não fiquei mais feliz não, eu só fiquei mais pobre mesmo. Então vamos ver esse mundinho dos troféus aí, e esses 7 jogos que eu joguei que são meio duvidosos aí, né, no mínimo. Então deixa seu like e se inscreve no canal, são 7 platinas ou mais todos os dias, vambora. Vamos começar com The Explorer of the Night, que é um jogo que custou 26 reais, e olhando aqui agora, depois de comprar e jogar, eu pensei que, cara, eu gastei muito caro nesse jogo. É sério, esse jogo não vale 26 reais não. Ele não é nem ruim, mas ele não vale 26 reais. É um jogo que você controla um gatinho fofinho ali, que parece até o Cat e Mario, e um jogo de plataforma. Só que é um jogo de plataforma extremamente simples, onde você só precisa pular e passar em obstáculos, e literalmente qualquer coisa que você faz nesse jogo, seja pular de uma plataforma pra outra, seja derrotar um bichinho, seja passar de fase, você vai ser recompensado com um troféu. E em 5 minutos aí de gameplay, simplesmente, você já platinou o jogo. Da lista aqui, esse jogo não é mal feito, nem tão ruim assim, mas 26 conto pra um jogo de 5 minutos, definitivamente, isso não vale a pena nem um pouco não. Mas, eu prometo que os próximos eu vou colocar mais baratos, até porque eu acho que tem gente que vai querer baixar esses jogos aí, que eu tô ligado, né? Mas esse joguinho aí, né, não vale esse valor não. Não é muito caro, 26 conto, véi. 5 minutos de gameplay, me senti jogando FIFA, véi, que é caro e ruim. O segundo jogo que nós temos aqui é o Tokyo Run. É um jogo que estilo ali, aqueles tempo run e tal, que você precisa coletar pontos. E o troféu, basicamente, você precisa coletar 2.500 pontos de vida nele. Ele custou 5,50, foi muito barato, e esse preço reflete a qualidade do jogo. Esse jogo é uma bosta, é muito ruim, véi. Nesse jogo, você controla um ninja, onde você vai correndo e desviando de lutadores de sumô no cenário. E, entretanto, esse jogo não apresenta um desafiozinho, tipo, ele nem fica mais rápido direito. E você só coleta moedas, é tudo, assim, acumulativo. Ou seja, se você falecer, seu personagem não perde nada. É um jogo feito justamente pra isso. Você coletar pontos extremamente chatos, com uma gameplay totalmente ruim. Mas de dólar em dólar, o dono desse jogo ficou rico, porque muita gente comprou pra fazer a platininha. Eu fui um desses. Cotting Bowling Balls, um jogo que custou também 5,50, que eu acho que é o preço mínimo da PSN, que é 1 dólar, 99 centos, sei lá, dos joguinhos. E esse jogo aqui, cara, eu quase passei raiva nele, é sério. Nesse jogo, você precisa, basicamente, capturar as bolinhas ali, utilizando, né, um pote. Entretanto, isso aqui vai ficando muito rápido. E, assim, você precisa fazer 5 mil pontos. A primeira jogatina minha, eu fiz 4.900. Olha que ódio. Eu fiz 4.900 pra fazer 5 mil. E depois eu precisei tentar algumas, várias vezes, pra, de fato, eu conseguir fazer os 5 mil pontos. Porque ele fica muito rápido, cara. É um jogo que, confesso, que daqui foi o que deu um pouquinho de dificuldade, assim, mínima lá, no fundo, assim. Porque eu tive que tentar mais vezes. Mas, ainda assim, é um jogo extremamente simples, né, e você acaba dependendo, mais ou menos, ali, do RNG dele. Pelo fato de que, né, ele vai ficando muito rápido, às vezes, aparece uma bola de um canto pro outro, você tem que correr rápido. É tenso. Mas, foi. Foi mais uma platina aí pra lista. E nós temos um jogo aqui que ele custou um pouco mais caro. Ele é 20 e poucos reais. Mas, eu tenho uma desculpa por causa disso. Não, não tô falando que é por causa das waifus, não. Sakura Sucubus. Se você conhece esse jogo, sem ser pelo fato de que ele é fácil de platinar, eu tô ligado porque você joga esse jogo aqui. Eu sei. Vejo hentai sim, é interessante. Esse jogo aqui, ele é 20 e pouco, mas a gente divide por dois. Se você tiver um Play 5, ele tem versão de Play 4 e Play 5. O que permite você pegar duas platinas nele. A de Play 4 e a de Play 5, se você quiser. E, esse jogo existe em uma série de Sakura Sucubus. Eu peguei aqui, acho que foram seis. Tem muitos jogos Sakura Sucubus aí, que é nesta mesma pegada. Esse jogo é um jogo, basicamente, de romancezinho, né? De Date Simulator. Que você tem ali aquela visual novel. Você conversa com várias personagenzinhas bem desenhadinhas, fofinhas, kawaii. Ui, 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 kawaii desu. E, basicamente, você vai pegando troféus e fazendo o jogo. Você tem a opção de entrar nos menus. E foi o que eu fiz, né? Você pode colocar pra sair pulando todos os diálogos. Com apertar um botão, ele sai pulando tudo. E o jogo vai, simplesmente, passando em flash-forward. E você só vai escolhendo algumas opções. O único problema do jogo é que... Você tem umas opções específicas pra você fazer todos os troféus. Você acha isso na internet muito fácil. Mas você pode jogar mais de uma vez ali. Porque é dois minutos cada jogatina acelerando tudo. E você tem duas platinas em joguinho de waifu japonesa. Eu tava jogando esse jogo, guys. Com medo da minha mulher entrar no quarto. O que você tá jogando aí, meu filho, na TV? É complicado, né? Será que vale isso? Vou pegar a platina, cara? Será que vale toda essa humilhação? Eu fico me perguntando, né? Mas foram duas platinas pra conta. Vamos, vamos. Foi bom, foi bom. Em sequência, nós temos o Summer Ice Pinball. Custando também R$5,50. E é um joguinho, como diz o nome, de Pinball. Aqui você precisa fazer 800 pontos. Só que é muito fácil, porque é acumulativo. Então, se você perdeu no Pinball ali, a bolinha caiu errado. Continua que os pontos acumulam. Dois minutos. E é isso, cara. Não tem muito o que falar desse jogo aqui, não. É horrível. Não é divertido, não. Nós temos o outro, que é o Chickens on the Road. Custa R$5,50 também. E meu amigo, pensa num jogo chato da desgraça. Cara, que jogo ruim. Esse jogo, ele pega mesmo pra inícia daquele Tokyo Run lá, que é chato. Só que esse aqui, ele é lento. Ele é muito lento. É um jogo que você basicamente anda nas estradas. Com o carrinho, você tem que acertar as galinhas com o carrinho. Eu quero saber qual foi a ideia do desenvolvedor de criar um jogo com essa temática em primeiro lugar. Mas, você basicamente precisa coletar uma série de pontos. E demorou um pouquinho isso aqui. Demorou acho que uns 10 minutos ali, ou mais, pra pegar todos os pontos. Porque é difícil? Não. Porque é bastante ponto pra você ficar fazendo a mesma coisa. É insuportável esse jogo. Você tem que ficar andando ali, acertando as galinhas, né. E aí, você simplesmente vai acumulando pontos com isso. Só que isso demora tanto. O jogo não vai apresentando nada de novo na gameplay. Só vai vindo uns carrinhos na sua direção ali. Você tem que esquivar. E se você bater, você começa tudo de novo. Ele não acumula. Mas é tão fácil esse jogo que você não vai bater o carro ali, né. Não sei se você queira testar ou faça alguma besteira. Mas, ele não vai bater o carro. Então, assim. É muito lentão. É horrível demais, né. E por último, aqui, nós temos o Do Not Crash. Que é um joguinho de R$7,90. Um pouquinho mais caro aí, que R$5,50. Que é um joguinho de carrinho. Basicamente, você controla um carrinho andando pelo cenário. Vai vindo outros carrinhos. E você não pode bater. Você tem que fazer um esquema ali com o carrinho. Ficar andando com o carrinho. Para os outros carrinhos se baterem em si. E você ganhar pontos com isso. O jogo tem pontos acumulativos. Então, você pode perder várias vezes. Porque você vai jogando. Você vai platinar ele em minutos. Eu acho que esse aqui foi o jogo mais legalzinho ali que eu joguei. É bonitinho. A gameplayzinha dele é legalzinha. Até funciona ali. Né. Não tem muito, nada de absurdo. É um jogo de R$7. Mas, eu acho que dessa lista. Ele foi o melhor custo-benefício aqui. Vou colocar o melhor custo-benefício aqui dos troféus. Garapa. Do Not Crash. Medalha de Ouro. E aí, platinei. Pois é. Foram sete jogos. Na verdade, foram oito jogos. Pelo fato de que. Teve um que dividiu entre Play 4 e Play 5. Que é o Sakura Sucubus. Né. E basicamente, são esses jogos aí que. Assim. Eu levei, eu acho que 40 minutos. Meia hora. Para fazer tudo isso. Foram oito platinas em oito horas. E o que isso mudou na minha vida? Não mudou nada, não. E é isso. Eu acho que é essa que é a moral de hoje. Não comprem esses jogos aqui. Eu não sei que você goste muito dos numerozinhos na sua conta, véi. Não fiquei mais feliz. Não fiquei mais triste. Minha vida continua a mesma bosta. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.